Ciga a dança Vem dias que me amavas, minha morena Sabias que me enganavas, desde pequena O amor onde eu já não vale a pena Não achavas que nasceu louco, meu amor O meu coração de vez que não se engana Vem dias que me amavas, minha morena Vem dias que me donam honro O meu coração deunal sempre Vem dias que me amavas, minha morena Blamenys do Céu, Bamenys do Céu Deixa o vento de ser teu pedacinho, eu quero ouvir, vamo lá! Dê que tu me queres, eu vou bailar, eu vou bailar, vamo lá! Dê que tu me queres, dê que tu me queres, eu vou bailar, eu vou bailar, vamo lá! Dê que tu me queres, dê que tu me queres, eu vou bailar, eu vou bailar, eu vou bailar, eu vou bailar, não? No amor como Deus já não vale a pena Achá-los que é o seu corpo de amor No meu coração diz que não se engana O meu dia irá chegar a outra cigana O meu dia irá chegar onde eu vou No meu dia terás dor de amor Cuidado pelos teus olhos negros Já teus lábios, tu és Descobrir o seu segredo Vem no fim do céu Na estufa, eu estejo Já teus lábios, tu és Descobrir o seu segredo O Brasil, o céu Não diga como me queres Não diga como me queres Eu vou bailar Eu vou bailar Não diga como me queres Não diga como me queres Eu vou bailar Eu vou bailar Corpias que me amam Mas me dá merenda Três me enganavas Muito pequenas Amor como teu Já é uma valandena Achavas que nasceu Lúdia de amor O meu coração Diz que não se engana Vira a churina É uma cigana, vira-se-lhe, é onde eu estou, e a minha serás louco, e a minha serás louco, e a minha serás louco. Virar os teus olhos negros, virar-te aos lábios no mel, destruir o segredo, viver assim o céu. Virar os teus olhos negros, virar-te aos lábios no mel, esconder o segredo, viver assim o céu. Eu deixo, Miguel, eu deixo, Miguel, eu vou bailar, Miguel, eu vou bailar. Eu deixo, Miguel, eu deixo, Miguel, eu vou bailar, eu vou bailar. A CIDADE NO BRASIL 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 Ao fim dos anos, a música é de frente. Dona Maria, deixa eu devolver a sua filha, Vai lhe desculpar na ousadia, Essa menina é um diálogo no céu. Vamos lá! Dona Maria, deixa eu devolver a sua filha, Vai lhe desculpar na ousadia, Essa menina é um desejo no céu. Que destino hoje eu vou por oficina. Dona Maria! Obrigado! De nada! Mas de batu! Como é que você está? Você está bem? Você está bem? Sim, você está bem? Você está bem? Olha, ouvias de mensagem? Sim. Mas de roupa, não? Sim. Está bem, eu vou te ligar para o ventreiro, E eu já faço o que lhe dizer que é uma vez. Está bem? Está bem. Está bem. Qual é o número que tu tens? É uma pequena, como eu sei lá. Ah, está bem. Primeiro, bom, mas depois está mais ativo sempre na... Está bem. Ok, combinado. Até amanhã. Beijinhos. Tchau. Todo mundo! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Você pode revirar no mundo Que não vai achar ninguém melhor do meu Coração tá limpo na cabeça Não entende como se perdeu Tenho a sensação estar vivendo Com uma senhora louca no mundo inteiro Sinto que também está sofrendo Além da saudade do meu mal Eu duvido E você, menina Eu duvido No calor dessa cana Eu duvido E seus sonhos no chão Acredito Acredito E a paixão não morreu Acredito E o vestido sou eu Acredito Toda vida de amor é assim Você pode revidar o mundo E não vai achar ninguém melhor do que eu O coração tá me solta a cabeça Não entende como se entendemos Como a sensação está de medo Uma cena louca o que me derou Sinto que também já são feio A nossa saudade do mesmo amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido que o amor não saia Eu duvido que seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu risco sou eu Acredito que toda briga de amor não foi assim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Viva Valho! Você pode me dar orgulho Que não é chalinha melhor do que eu Coração na vida, na cabeça Não entende nem como se entender Tenho a sensação de estar em meio Com a cena louca Que me liberou E na vida me deixa sem ver A renação da mesma alma Agora eu quero ouvir, vamos lá! Eu não vi Acredito que você não me ama Eu duvido que o calor dessa cama Eu duvido que seus olhos não chão Acredito que a paixão não morreu Acredito que o exigio sou eu Acredito que o amor é assim Viva! Viva! Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarmado O mundo não me sobrirão O mundo não me sobrirão Juro que a reprimir Falta você ver o ar Não atende essa saudade Como é que? Não é que? Hoje eu vou na minha casa Se eu passarinho que voa Quero eu morro a escolhidão Na escuridão da noite Vem longe do cheiro eu esperia Amigo, eu já provoquei amigo, nos traços de outra pessoa, ver se não está comigo, porque, 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 se você a perdoa. Amigo, eu já provoquei amigo, que, se você a perdoa. Amigo, eu já provoquei amigo, que, se você a perdoa. Se você a perdoa, ver se não fica comigo, se você a perdoa. Ver se não fica comigo, se você a perdoa.